Olá a todos, é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Estamos chegando ao final da nossa série de vídeos sobre o livro O Legado de Allan Kardec. Agradecemos de todo o coração a todas as pessoas que nos têm acompanhado neste estudo e também àquelas que nos vão acompanhar, porque estes vídeos permanecerão disponíveis gratuitamente, já que nosso trabalho no movimento espírita é voluntário, gratuito. E aproveitando o final da nossa série de vídeos, compartilharemos algumas reflexões relacionadas com os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Será que o trabalho que nos corresponde fazer se limitaria à restauração do conteúdo autêntico tal como foi autorizado, publicado e depositado legalmente por Allan Kardec na obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo? Evidentemente, a restauração do conteúdo autêntico da obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo é fundamental. No entanto, o nosso trabalho não se limitaria a isso. É necessário restaurar a essência dos ensinamentos, das obras e do exemplo de Allan Kardec. Porque, lamentavelmente, esses ensinamentos podem estar encobertos por desvios doutrinários, como é o caso do rustenguismo. As teorias e as práticas que carecem de fundamento doutrinário, os desvios doutrinários, acarretam dificuldades para que o Espiritismo possa cumprir com o seu relevante papel no processo de regeneração da humanidade. Ou seja, os desvios doutrinários, como é o caso do rustenguismo, acarretam dificuldades para que o Espiritismo possa dar realmente sua valiosa contribuição para o progresso da humanidade. E por que isso? Porque os desvios doutrinários geram confusão, entorpecem a difusão da verdade, estimulam a fé cega, a ignorância e favorecem a dominação de consciências, o autoritarismo. No entanto, os desvios doutrinários acarretam ainda mais dificuldade para aqueles do movimento espírita que os adotam. porque quando nos deixamos guiar pelos desvios doutrinários, o que ocorre? Vemos com menos nitidez o caminho que devemos seguir. Nos desviamos do compromisso que havíamos assumido com a doutrina espírita e não avançamos como deveríamos em direção a nosso progresso espiritual. A história das primeiras décadas do movimento espírita na França oferece lições muito instrutivas nesse sentido a todos os espíritas. Embora cada uma dessas lições apresente particularidades, todas elas confluem na imperiosa necessidade de fidelidade aos ensinamentos das obras e do exemplo de Allan Kardec. E nós nos perguntamos como posso ser fiel aos ensinamentos das obras de Allan Kardec se eu não estudo essas obras? como eu posso ser fiel aos ensinamentos do exemplo de Allan Kardec se eu não estudo as informações fidedignas sobre a vida de Allan Kardec? Como eu posso ser fiel a algo que eu não conheço? portanto a fidelidade ao legado de Allan Kardec significa em primeiro lugar conhecer profundamente os ensinamentos das obras e do exemplo de Allan Kardec estudar diretamente as próprias obras de Allan Kardec estudar seriamente as informações fidedignas sobre a vida de Allan Kardec e ser fiel ao legado de Allan Kardec compreende também defender esse legado de nossas próprias imperfeições como por exemplo o personalismo o egoísmo a vaidade o espiritismo não deve estar submetido a nenhuma espécie de exploração para proveito pessoal material ou não o espiritismo não deve servir para atender interesses econômicos para satisfazer o personalismo para servir a Jesus o espírita necessita de humildade e desinteresse material seja qual for a tarefa que realize no movimento espírita o legado de Allan Kardec se destina sobretudo aos mais necessitados material e ou espiritualmente a base do espiritismo na terra não se encontra em sedes em construções materiais imponentes mas sim na edificação da caridade material e moral desse modo as instituições espíritas devem estar baseadas sobre os alicerces da caridade devem erguer-se com os ensinamentos do espiritismo e abrigar-se sob o teto da espiritualidade superior as instituições espíritas devem ser ambientes reservados para o progresso espiritual não devem ser espaços para o culto a valores terrenais como o poder a riqueza a ostentação e até mesmo a diversão em todo esse trabalho é natural que encontremos dificuldades contudo as dificuldades não constituem impedimento para o verdadeiro espírita mas sim revelam as suas conquistas morais estimulam o desenvolvimento de outras conquistas morais e o impulsionam a servir melhor ao espiritismo recordemos que o verdadeiro espírita sempre contará com a assistência espiritual superior que o ajudará muito a utilizar as dificuldades em benefício de seu progresso intelectual e moral bem como do trabalho espírita que realiza que possamos dedicar-nos cada vez mais a esse trabalho com a certeza do amparo da espiritualidade superior agradecemos imensamente a atenção de vocês o carinho a amizade fraterna a divulgação desses vídeos estejam à vontade para divulgar os vídeos agradecemos a Rádio Portal da Luz que tem emitido o áudio dos nossos estudos a Nuno Emanuel a Bruno Tavares a revista digital O Consolador a Ismael Gobo ao portal oficial Chico Xavier ao site Autores Espíritas Clássicos e a todos aqueles que também têm acompanhado este estudo e divulgado os vídeos e desejamos a todos de coração muita paz muita saúde e muita felicidade com a gente e a luz que luz e a luz e a luz luz e E aí